Vamos lá, a gente tinha chegado aqui na última parte e começamos a atacar a Bretonha para fazer a última parte da vingança do Jafar, depois daqui acho que não deve ter mais nada Então a gente vai seguir aqui agora, só que como eu não estou em guerra ainda com o Gron eu vou continuar atacando ele, enquanto tem território dele na Bretonha Aí depois a gente vai para cima de Parravon, e com o Roné no caso Sim, sim, tudo bem Como certeza que o sol se cria Você vai atacar aqui Ataca! Posso dar uma ajuda para vocês Sorcerer Might and magic Format Wonder and Might Summoner of Jhin Pode colocar para você, deixa eu ver E... Pelar no manto de fogo Uma hora o flamejante tem que ser com o aliado escolhido pelo piromante Protegendo com o fogo aumentando as habilidades dele Como certeza que o sol se cria Trimble para minha poder E para cá Desculpa Gente Não vai mudar A gente vai atacar, me pega o reforço Sorcero do Arabe. O que o Skavenblight fará com você? Com os sonhos. Devolto ao Arabe. O deserto está pronto, você vai subir aqui. Pode ir para cá. Para mim. Você está no deserto do mercenário. Boa tarde, tudo bem? Aqui, põe guarnição. Muito bem. Espera aqui, Montenas. Rapaz, nem tinha visto esse cara aqui. Tô com licença. 30 dias. Tô com licença, 30 dias. Tô com licença, mas não chegaram. Tô com licença. Tô com licença, mas não chegaram. Tô com licença. Tô com licença. Tô com licença. Tem muito o que fazer. Esse cara aqui eu acho que vou ter que trazer ele para ajudar contra o Gromlo Porque se não ele vai atacar as cidades aqui debaixo e o Sultana já vai estar lá em cima e vai dar uma berra Aí eu tenho que atacar aquele cara ali embaixo antes que eu esqueça Os anões aqui do clã Grudit querem fazer amizade comigo, eu não sei se eu quero fazer amizade com eles Deixa eu atacar aqui o maluco aqui debaixo Você vai sentir a dor do escorpião É uma guia de guia de boas aqui, mas eu acho que vou lutar só para brigar um pouquinho com os lagardos aí Para enfrentar um sacerdote Slam Vamos atacar desse ponto aqui Aqui Esclavos lá na frente Lanceiros logo atrás Corsários atrás dos lanceiros Os dervishers que até agora não sei que palavra é essa Dervishers Aqui 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 Eu venho. Unidade de armazenamento, sultan. Vai ser assim. Nós estamos como estrelas. Os guerreiros montados. Fora, sultan. Fora, sultan. Como sanda e fogo. Vai ser assim. Fora, sultan. Nós servem para a jina. Flores do santo. Sim, sultan. Nós castra um morte como raízes. Sim, sultan. Como meu sultan comanda. Os guerreiros montados. Como sanda e fogo. Um uma unidade, sultan. Nós estamos como uma pedra. Os sete de genos descendo em você, como o meu sultan comenta. Fora, soldados! Enda-os! Servantes do sultan! Atacar! Reserva! It shall be so! Se você quiser, para o sultan! Para o djinn! Glória e o mestre! Os sãs dos sãs! Os sãs foram desfazados! Um dos municípios, sultan! Sim, sultan! Reserva o sãs! Descerca-los! 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 Comprar-los! Mais um dos municípios! Descerca-los! Descerca-los! Descerca-los ao Arryn! Para a batalha! Se você quiser! Sim, Sultã! Como o meu Sultã comandou! Os guerreiros dos Sãs! Nós castemos a morte como a raiva! Os Sãs vão se apanhar! Os Sãs consumem! Para mim... Eu vou! O homem e os espíritos serve! Como a raiva e o vento! Arranged units, Sultã! Para a batalha! Os guerreiros dos Sãs vão se apanhar! Não há nada mais! Para o Jín! Nós guardamos a batalha, se você quiser! Sim, Sultã! Servantes do Sultã! Para mim, guerreiros! Você vai sentir... Sultã! Eu vou! Sim, Sultã! Guerreiros dos Sãs! Guerreiros dos Sãs! Para o Jín! Para o Jín! Para o Jín! É verdade! Podemos ser feitos! Nós estamos sumando como estes! Se você quiser, o que o meu Jín comandou? O que o meu Jín comandou? O que o meu Jín comandou? Sim, Sultã! Sim, Sultã! Sim, Sultã! Sim, Sultã! Nós chamamos a morte como a chuva. Nós chamamos a morte como a chuva. Como sand e a brilha, se você quiser. Os guerreiros dos sãos. Sim, sultã. Rangente de umite, sultã. Se você quiser. Para mim, guerreiros. Para mim. Para mim, guerreiros. Para mim, guerreiros. Sultã, nós nos servimos. Nós nos servimos como o deserto. E eles nos servimos. Se você quiser, nós nos servimos como uma pedra. O que o meu Sultã comanda? Guerreiros das Sãs. Gênero, desejam um monstro combustível e PVA pago todo ano. Se ele muro é imposto, isso é liberdade. Não posso tankar o bostil. Ah cara, você está dizendo errado. Serviços do Sultã. Gênero, repita o primeiro desejo. Terceiro pedido. Gênero, repita o primeiro e o segundo desejo. Nós nos servimos como o deserto. Sim, Sultã. Sãs consumiu-me. Brincadeira, meus amigos carioga, brincadeira. Se você quiser. Mexa, gênero. É por isso que o Sultã comanda. Mexa, gênero. Guerreiros das Sãs. Se você quiser. Guerreiros das Sãs. Sim, Sultã. Nós nos servimos como uma pedra. Sim, Sultã. Para o Jinn. Como o deserto. O vento. Nós nos servimos. Sim, Sultã. Como o meu Sultã comanda. Vai ser assim. Não haverá nada mais. Unidade de armadilha, Sultã. Vai ser assim. Vamos. Perdoa. A garota. A burnedade, Sultã. Vamos. Não, não, não. Precisamos. Não, não, não. O vento. Não, não. Não, não. Não, não, não. Você está em frente ao sultan, você está em frente ao sultan Lorde e Master Você pode colocar uma outra posição Assim como o sol arreste Vamos botar level 3 esses bagaços aqui Você está em frente ao sultan Para isso Mas o hotfix normalmente não quebra save nem mods O que normalmente quebra o save e os mods É se atualiza com alguma DLC por exemplo Lançou DLC nova e é certeza que vai quebrar todos os seus saves e todos os mods Agora o hotfix não dá BO não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 2.000 pela paz? Não, obrigado. Vocês vão me atacar de novo depois. O Gronk quis me atacar, agora que eu percebi. Pelo menos não vejo aqui. Um encontro com os reis da tumba. Um encontro com uma cripta de reis da tumba, governada por uma dinastia que despreza os objetivos da caravana. Eles demandam todas as porções de bens da caravana. Ah, tá louco? Tá doidão? O serpente-lord. Eu acho que isso é aceitável. Só o que eu preciso, outra caixa para limpar. Commander de Jhin. Aqui é bom, já peguei um level 4 da cidade. Dá para dar umas brincadeirinhas aqui já. Coloca para você agora, Jafar. O serpente-lord. O serpente-lord. O Senhor e o Senhor, para mim, é assim como o sol se levanta. O vento de desistência vai me curtir. Phenomenal, poder do Cosmic! Eu vou! Você está antes do Sultan O Jinn Calma-me no meu navio e risca o reino de Manaan Terceiro de Arábia. Tanto rápido como posso. Você está em frente ao sultan. Volte. Vamos. 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 O que é isso? Devolvido à Árabe Você está antes do sultano Grande Vizir do Árabe Não pode haver nenhuma vantáquia Mano o telor Venha! Venha! Silver, Kurnos! Sete um caminho! Sete um caminho Comandante de Jhin Vou botar esse aqui de aumentar A capacidade de recrutamento Porque eu vou botar o exército aqui no meio da Bretonha Que vai ajudar a limpar logo esse lugar Eu fui para o mesmo que eu vou botar o exército Para eu estar no meio do que eu vou botar o exército Eu vou botar do exército E a parte do exército E a parte do exército É uma vez mais uma vez Eu vou botar o exército Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 antes do Sultana. Tremble antes da minha força! Graça o ancho! A escuridão vem. Eu tenho que servir. A escuridão vem. Grande Vissero do Árabe. Minha renda tem que subir mais. Está baixo. Estou durto que ia ser meu amigo. Deve ser amigo da Bretonha. Não tem como é de ser amigo. E a parte triste é que quando começar a invasão vou perder toda a minha cor comercial. Quase certeza. Eu disse que você quer falar. Porque todo o meu comércio é caos. Pelo menos com as tribos de Norse que ele vai tudo embora. Aí eu vou ficar no vermelho provavelmente. É 4900. Vamos fazer o seguinte então pessoal. Como é que o jogo me enganou. Falando que ia ter uma batalha aqui de... Summoner of Jint. E não teve. A gente vai tirar esse cara daqui. Vamos jogar Jaframe de Arath. Vamos jogar Jaframe de Arath. Vamos jogar Jaframe de Arath. Só isso. Mas aquele cantinho ali na montanha com certeza vai passar uma batalha de gargalo. Não sei porque... Não foi. No celular as luzes ficam travadas a imagem. Sabe como resolver? Faço ideia mano. Mas... Com certeza alguém já teve esse problema na internet. As lives ficam travadas? Pode ser muita coisa. Pode ser a compatibilidade do roteador com a Twitch em si. A compatibilidade do roteador com a minha internet. Pode ser muita coisa. Porque a configuração que eu coloco já é própria para rodar em celular. Pelo menos é o que a Twitch indica. Desculpa. Os caras vieram mesmo hein. Estão sedentos aqui. Não sei. Porque tem gente que me assiste no celular e fala que não dá problema. É em todas as lives ou é só na minha? Que susto! O cara explodiu tudo aqui! Todas? Aí é mais complicado então. Mas se é todas é mais fácil de descobrir o que aconteceu aí na internet. Cara, esse aí foi o barulho da animação do Iktigar morrendo. Eu não vou pegar atalho nenhum. Comandante de djinns. Vai até para matar eles aqui se quiser. O serpente-lord. Wizard Supreme. Você está em frente ao sultan. Eu vou! Might and magic. Só mais um turno. Se os elfos não matem a palhares. Você está em frente ao sultan. Você está em frente ao sultan. Você está em frente ao sultan. Não pode haver uma fantasia. Eu vou mostrar-lhes a verdade valoura. Eu vou mostrar-lhes a verdade. 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 Você está em frente ao sultan. Sorcerer do árabe. Comandante de djinns. Está sem armadura, Jaffar. Helmo das Areias Ninguém sabe a origem desse estranho artefato Mas é dito que ele protege todo o poder mágico Que é arremessado no seu portador Clãs Kraya Comandante de Chains. O único sonho que eu realizei recentemente foi eu ter comprado o ar-condicionado aqui, não aqui onde eu estou, mas no meu quarto Eu ia precisar de colocar um lá de qualquer jeito por causa da minha filha, porque o quarto é muito quente, se eu não colocar, a bichinha ia morrer de calor Tadinho, aí fiz essa aquisição aí pra salvar ela no verão Aí como o quarto é colado no meu, já dá pra aproveitar e gelar os dois quartos Agora o PCzinho novo, aí vai demorar um pouquinho mais Ai, não me atacou ainda, velho Tá, mas isso é bom, porque eles destruíram todos os exércitos que eu precisava pra atacar a Myrbynes agora Aí eu pego a cidade e a minha, já era Não, o verão vai vir de fogo drástico aqui no Brasil, eu tenho certeza Esses dias fez um frio desgraçado em São Paulo, velho E pô, a gente tá no final do inverno, né Putz, cara declarou guerra em mim, mano Eu sabia que esse cara declarou guerra em mim em algum momento Ai, ai Tem que montar o famoso exército de escravos pra me defender ali Se você não atacar nesse turno, eu vou usar o automático em cima de você Você está lá Se você ainda trava ex vicious Você está dentro do sultán upfronte com mim Você está dentro do sultán Somos... O deserto, fogo, fogo... Eu vou destruí-los. Grande Viseiro do Árabe. As pessoas do Árabe, para mim! Tremble antes do meu poder! Senhor e mestre! Eu vou! Para mim! Eu vou! Para mim! Senhor e mestre do Árabe. Você está para o sultã. Senhor e mestre! 3.600 para estar vendo? Vamos botar um cidadãozinho aqui. Pode ser... Você? Sorcerer do Árabe. Might and magic. Grande Viseiro do Árabe. Acabando compensando. Aqui... Qual é o problema que a gente tem maior? Do Guerreiro Saurio para pouca Infantaria de Elite que eu tenho. Não tem problema. Não tem problema. Nem tenta abusar não, velho. Aladim vai de base. Deixa Aladim escondido aqui. A gente vai trazer reforço. Para todo mundo atacar juntos. Se o Grom atacar agora, a gente defende de boa. Se ele vai atacar, resolução automática em cima dele. Um... 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 E aí, gente, 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 gente. Finalmente, vamos ver Vamos ver o que eu posso fazer para ter que apalhar sua vida um pouquinho, Grom Defendendo o ponto elevado para ser o mais certo Ah, se a gente quiser danificar bastante eles mesmo Tem que tentar destruir o máximo dessas montarias que eles tem Ou até correr for deles demora muito para chegar Defendendo a stone Unidade de armadilha, sultan, sim, sultan Harry, nos servimos Vamos ficar sem vocês Eu ia pedir muito esse alcance de tiro aqui Será que é sonhar demais? A minha mente funciona Nós servimos Mano e beast, serva! Calma 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 Sultãn Nós estamos como batalha Para os jinn Os guerreiros da Sãns Os servidores da Sultãn Nós estamos como batalha Sim, Sultãn Os guerreiros da Sãns O resto a gente vai mobilizando independente da situação Nós servimos O Senhor do Serpente Nós estamos como batalha Unidade de armazenamento, Sultãn Nós servimos O que meu Sultãn comandou? Servidores do Sultãn Sim, Sultãn Sim Senhor e Sultãn Nós chamamos morte como fogo Sim, Sultãn Sim, Sultãn Sim, Sultãn Sim, Sultãn Como meu Sultãn comandou Unidade de armazenamento, Sultãn Os guerreiros da Árabe Não haverá nada Não haverá nada Mano e espírito serve Para mim S S Sãn S Sãn S Sãn Sim, Sultãn 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 O Sultã tem um barato de dança! Devolvido a armadilha. Sim, sim, tudo bem. Ok. Certo. Basta eles. Ok. Nós destruímos a morte como fogo. Não há nada. Nós destruímos a morte como fogo. Nós destruímos a morte como fogo. Nós destruímos a morte. O Senhor. Não há nada. Sim, sultan. Jil. Não há nada. Enfim essa existência infantil. Para o Jinn! Para um sultan. Sim, sultan. Não há nada. Mão de guerreiros. Sãs consumem. O que é meu sultan? Nós estamos como fãs. Sim, sultan. Senhor e mestre. Guerreiros dos Sãs. Para o batalão. Para o batalão. Para o batalão. Sim, sultan. Mão de guerreiros dos Sãs. Para o sultan. Para o sultan. Como o sultan comandou. Nós estamos como fãs. Não há nada. Não há nada no meu sinal. Legal. União de guerreiros dos Sãs. Como fãs. Como o sultan. Nós destruímos a morte como fogo. Não podemos retirar. Sim, sultan. Nós estamos como fãs. Não podemos retirar. Nós servimos. Apenas as pessoas. Que as pessoas. Proveço de água. Proveço deça. Nós estamos como fãs. Apenas o sultan. Mulher e o besta. Servirem. O homem e o beijo. Não há ninguém aqui. Tem um minuto, gente. Eu vou despertar nem à vontade. Tomei, você vai sentir a dor de seus escorpiões. Para o Djinn! Não haverá nada no meu corpo. Eu odeio ter que repetir a ordem quinta vezes para mudar de futebol. Mas vamos lá, né? Tentamos a morte, por favor. É só arremessar. Normalmente, é só arremessar. Não haverá nada no meu corpo. Se você quiser, como o meu sultan comandou. Como o vento deserto. O vizardo supremo de Árabe. Vai ser assim. Nós estamos como pedaços. Nós estamos como pedaços. Nós estamos como pedaços. Nós matamos a morte como fogo. Como o meu sultan comandou. Nós não nos desculpa. Nós não nos desculpa. Sim, sultan. Sim, sultan. Fora, soldados. Eu vou. Para mim. Para mim. Não haverá nada. Não haverá nada. Os sãs. Não dêem nada. Não dêem nada. Para mim. Para mim. Para mim. Pernáção. Estão assustados como o sol se torna. Para o Lorde. Sim, sim, tudo bem. O que o meu sultã enviou? Nós estamos como pedras! Nós estamos como pedras! Sim, sultã. Fora, sultãs! Ranged units, sultã. Fora, sultã! Se você quiser! O que o meu sultã enviou? O que o meu sultã enviou? Nós estamos como pedras. Nós estamos como pedras. É isso, sultã! Fique. Nós servimos. Nós não nos inauguramos. Unas unidades sultãs. Servantes do sultã! Nós estamos como pedras. Obrigado, Sultana. Não dê-los um quarto. Para o Jín. Nós servimos. Nós castamos morte como fogo. Para o Sultana. Sim, Sultana. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Serviços do Sultana. Menos do Árabe. Nós guardamos como fogo. Dê-los um quarto. Háresem, Sultana! Não derrubar. Váresem, Ssans. Rangida, Sultana. Diria, homens. Estão, su Intelligence. Os Ssans irão pôr pra Cuba! Enda-os! Commander Jinn! Man and beast, serve! Serve! To me, I go! We stand as stone! Give them no quarter! Yes, Sultan! We cast death as rain! Commander of Jinn! Man and beast, serve! Mounted warriors! Sons consume them! If you will it, as my Sultan commands, end them! Yes, Sultan! Yes, Sultan! Yes, yes, alright! As my Sultan commands... Like the dead... Like the dead... Ah! Like the dead... What does my Sultan command? Man and beast serve! As my Sultan commands... As my Sultan commands... Man and beast serve! As my Sultan commands... Servants of the Sultan! Mounted warriors! We serve! We serve! It shall be so! For a Sultan! To battle! Mounted warriors! If you will it! Warriors of the Sons! For a Sultan! Mounted warriors! Mounted warriors! Yes, Sultan! Yes, Sultan! Yes, Sultan! I go! Warriors of the Sons! Forward soldiers! Move, dogs! It shall be so! To battle! What does my Sultan command? Yes, Sultan! Mounted warriors! Yes, Sultan! We serve! Suns consume them! As my Sultan commands... Mounted warriors! What does my Sultan command? Empire of the Sons! vielleicht! A body of the Visage! For the Djinn! Estou muito longe de tanta magia. A diferença é que a batalha de campo aberto tem 300 unidades de mobilidade para a batalha de circo. Fica preso. Fica saber o que fazer. Estátua? 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 O que é isso? O que é isso?